Fala galera, beleza? É Henrique, volto aqui com mais um vídeo dessa vez aqui, domingão novamente, aqui nós novamente que mexer nos carros, beleza? Dessa vez aqui vou estar mexendo na Brasília, mais uma vez, né? Que a Brasília aqui é o carrinho que mais ainda tem coisa pra ser feito, beleza? Nada de grave, mas sempre tem um detalhinho ou outro. E vamos lá, mostrar pra vocês aqui as novidades, ó, mercado livre. Vou trocar o retrovisor dela hoje, ó, comprei esse parzinho de retrovisor, ó, olha lá, chique no último, né? É plástico, é bem acabadinho, comprei no mercado livre, paguei R$23,00 no parzinho, tá? Então eu vou estar substituindo esse retrovisor feio de gol aqui, ó, retrovisor de gol quadrado, sinto muito quem usa, cara, mas é feio pra caramba isso aqui. Grandão, esquisito, não dá pra abrir o quebra-vento, não sei quem adaptou isso aqui, que fez isso aqui, ó. O mais bonito do carro que é abrir o quebra-vento, não abre, nunca viu, e meteram cola no bagulho, o cara que fez isso aqui era bem lamboso. Lamboso ao extremo, o cara trancou o quebra-vento, né? Não sei pra quê. Vou ter que arrancar tudo essa cola aqui e fazer todo um breco teco aqui. Mas vou abrir o quebra-vento de novo. Um lado já tem um buraco, ó, já tentou ter um buraquinho aqui pra pôr. O outro lado eu vou ter que fazer o buraco ainda, mas é pequenininho, e depois fica bonitinho, que o retrovisor vem com acabamento e tudo mais. Aí eu vou estar mexendo aqui, beleza? Tô pintando aqui a portinha da compra, vocês viram essa semana aí que eu ganhei uma portinha, uma linha nova e belezinha, bonitinha. Aí eu tô pintando ela de azul, dando um acabamento em dela, depois já vou instalar aí também. Beleza? Então vamos lá, galera. Hoje o dia promete, bastante coisa que podemos fazer nessa brasiliana. E vamos lá então, beleza? Vocês vão acompanhando aí o passo a passo. Olha aí, rapaziada. Eu tirei aqui o retrovisor velho. Já joguei no chão essa porcaria aqui. Um bagulho feio da porra. Ó a gambiarra da pega que fizeram aqui, mano. Passaram cola, colaram um bagulho aqui, ó. Que o quebra-vento ele vem até aqui, ó. Tô até com medo de quebrar ventarola aqui, cara. Caralho, quem fez isso aqui? Que aberração, mano. Acabou o carro, cara. Nossa, é foda, mano. Não sei, ó. Cortou a borracha, parece. Pra colocar isso aqui, mano. Eu não sei que coisa feia que fizeram aqui, mano. Mas nada da vez isso aqui, ó. Cortaram a borracha, mano. Olha que judeação. Parece que tá lá um retrovisor feio desse, cara. Vou tentar reverter essa feiura aqui. Colocar o originalzinho. Porque aqui é um bagulho horrível, cara. Credo. Olha, colocaram uma chapa aqui com dois parafusões soberbos, mano. Nossa, cara, eu tenho que dar os parabéns pra quem fez isso aqui. Porque foi uma engenhoca até que bem feita, mas bem cagada. Então eu vou tá cortando com uma gilete aqui essa cola toda pra tentar não quebrar o quebra-vento. Se quebrar, ferrou, né? Acho é fácil. Eu sei onde tem esse quebra-vento, mas dá um trabalho da pega comprar isso aí. Comprar não, instalar, na verdade. Vou tentar não quebrar. Aí, rapaziada, consegui tirar a feia usura do retrovisor. Olha só o tufo de cola que tinha aqui. Aí tava essa chapa aqui por dentro, ó. Aqui assim, ó. Tirei essa chapa. Aí cortaram a borracha da última vez já, ó. Coisa, ó. Olha o tufo de cola que passaram aqui de silicone, sei lá o que é isso, ó. Agora consegui abrir o quebra-vento. Depois de duzentos anos de quebra-vento voltou a funcionar, cara. Puta que pariu, mano. Mas eu tenho que dar os parabéns pra quem fez isso aqui, bicho. Porque foi um negócio que nem eu conseguia... Olha. Olha o tufo de cola que tem aqui, bicho. Olha. Nem eu nunca pensaria nisso aqui, cara. Ficou bem instalado o retrovisor, mas bem feio, né? Que isolou o quebra-vento. Um dos negócios mais massos do carro. E tá meio mole. Depois eu vou ver. Vou tirar esse fogo de porta pra instalar o retrovisor, né? Vou ver se dá pra dar mais um aperto aqui na porta que tem aqui por baixo. Pra ele ficar mais fixo. É mesmo assim. Só de abrir o quebra-vento já é um progresso enorme. Olha. Que cagada, cara. É, vai embaçado, mano. Nossa, bicho. Até um pequeno insufilme também no vídeo. Depois eu tenho que tirar insufilme. Pequeno insufilme. Bem clarinho, mas tem. Bom, mas o principal aqui que eu queria é já conseguir fazer. Quer tirar essa coisa feita, esse retrovisor de gol quadrado. Olha. Nossa, cara. É tirando o gabiá. É isso aí mesmo. Você pega a carra assim, já usada. Tem que ir fazendo as coisas aí. A hora que eu voltar com o vídeo, eu acho que eu já vou estar com o outro instalado. Aí, rapaziada. Voltei com o vídeo, que nem eu disse pra vocês. A hora que eu voltasse com o vídeo, eu já estaria com o retrovisorzinho instalado. Tá aí, ó. Retrovisorzinho instalado na Brasília. Originalzinho. Bonitinho. Não ficou feio, ó. Ficou bonitinho aí, ó. Não ficou gambiarrado, nada. Tinha o buraco aqui original pra pôr o retrovisor, tá? Então, deu certinho. Eles viram aí, ó. Não precisou de gambiarra, nada. Agora vou tirar aqui do outro lado lá. Fica bem mais simpático, né, ó. Fica mais... Pá, mais bonitinho. Aí, que legal. Simples, baratinho. Nem precisou colocar a porquinha por dentro, que na porta ali mesmo já tinha um... Um negocinho pra pôr. Beleza? Então, deu certo aí no fim das contas. Resultado bem agradável, galera. Agora só vou repetir o processo daquele lado lá. E pronto. Esse aqui é o modelo do Fusca, eu ainda tava vendo. O que o modelo da Brasília mesmo, ele é um pouquinho maior. Esse aqui é o modelinho do Fusca ainda, mas já quebra um gai. Já ficou bonito. O que o da Brasília ali é um pouquinho mais comprido aqui o cabo. Mas nada não. O importante é o visual. Aí. Que lesura, galera. Que abração. É, vamos que vamos. Tem mais coisa pra fazer ainda, tá? Então, eu vou parar o vídeo por aqui, ó. Olha aí, cara. Tirei essa bagaceira aqui, ó. Meu Deus do céu. Isso é um fator de gol, cara. É foda. O baga é louco. Hehe.